Você está desempregado, com dificuldade de pagar suas contas? E pior, não sabe o que fazer para mudar essa situação? Calma! Vou te mostrar que todos esses problemas podem ser mais simples de resolver do que você imagina. É porque até agora ninguém te mostrou uma solução. Já pensou em ter seu próprio negócio e tirar uma boa renda extra que pode chegar de 2 a 5 mil reais por mês trabalhando no conforto de sua casa? Um negócio de bolo no pote é a solução que você precisa para sair do vermelho porque é extremamente lucrativo. Dependendo da região, do tipo de bolo que está sendo vendido, do tamanho e decoração dos potes, você encontra bolos de pote que variam entre 3 e 9 reais. Os potes mais comuns utilizados para a produção do bolo são os potes de 250 ml, que costumam custar em média 5 reais. E metade desse valor será o seu lucro. Se você vender a 5 reais, conseguirá lucrar 2,50 em cada bolo de pote que você vender. Mantendo uma média de vendas de 30 bolos no pote por dia, você terá um lucro de 2.250 reais em 30 dias. Essa é mais uma prova que vender bolo dá lucro, principalmente bolo no pote. Para começar seu negócio lucrativo de bolo no pote, basta pegar o e-book que está logo abaixo desse vídeo. Além de aprender a preparar deliciosas receitas de bolo no pote, você terá acesso a dicas que vão te ajudar a criar seu negócio lucrativo de bolo no pote, fazendo você ganhar uma boa renda extra com isso. O e-book é extremamente detalhado e conta com várias receitas. Esse e-book é para você que está desempregado e quer montar seu próprio negócio lucrativo começando em casa. Não perca mais tempo e aproveite a chance para fugir da crise com essa oportunidade incrível que é o bolo no pote. Seja como o hobby ou até mesmo para transformar em sua fonte de renda, o bolo no pote é a sua oportunidade de fazer uma renda extra todo mês. Veja! O bolo no pote é o bolo no pote.